salve rapaziada bom dia beleza estou me preparando aqui já vocês podem ver vou mostrar aqui pra vocês tranquilo aqui ó já tô preparando já a bolsa a placa de vídeo, as ferramentas esse já vou tirar já as memórias RAM e o processador e placa-mãe pra gente já desmontar, deixar mais leve e a gente ir lá em Búzios e comprar as peças novas chegando lá vocês vão ver quais são as peças aí eu vou fazendo algumas copias aqui já beleza galera? a gente pegar uma linda partida pro carro, eu aviso vocês e chegando lá ainda vou avisar vocês de novo pra vocês vai ser um, ó, estralar de dedo, mas pra mim vai demorar, vou pegar aí umas umas três horas, três horas e meia, só de viajar, só de ida e depois de volta pra pegar essas peças novas, peças novas né, que são usadas valeu galera, vai voltar amanhã, é nóis e aí rapaziada, já já vamos sair daqui de Campos, beleza? como vocês podem ver aqui ó, já estamos já no carro já, minha namorada também vai ir comigo né o computador tá no cinto de segurança aqui é aí ó, vocês vão ver aqui ó, vou mostrar pra vocês ó o computador tá aqui no cinto de segurança, passem a placa-mãe então vocês já levaram um spoiler que vai ser, uma placa-mãe aí que vai ser trocado né levando o monitor pra testar também tô levando as peças aqui na minha mochila pra montar lá e é nóis chegando lá eu mostro mais pra vocês também beleza galera? valeu é nóis vamos fazer a viagem aqui pra vocês aí vai ser, ó, um estalo de dedo eu tô lá pois é, pra gente vão ser duas horas pra vocês, pra gente vão ser duas horas mas já compramos um antinho na viagem duas horas e pouco já compramos umas coisinhas aí pra gente comer também pá, que a gente não almoçou, tá sendo a hora do almoço valeu salve rapaziada salve rapaziada, beleza? já cheguei lá, já comprei já tudo, tá? já testei só que eu, ó, esqueci de gravar mas vou mostrar pra vocês foi corrido não deu tempo vamos lá aí tá aqui já o i9 adorei a caixinha, nossa é muito bonitinha o i9 vou ver com a capital e aqui a placa mãe da ASSROG da ASSOS pode abrir essa caixa aqui? não, não, não precisa abrir agora não ali tá cadê o celular? dá o flash aí do seu celular, por favor tá aqui calma aí, tô ligando não, só a puxada de cima flash com cinto de segurança all safe já montado tá aí já a placa mãe montada e o processador tá ali dentro não dá pra ver e já estamos indo pra campus tomar caminho já estamos na BR fechou galera tem que abrir abre então abre é porque eu queria ver eu não vi dentro da caixa não, precisa olhar dentro da caixa você quer abrir esse? não, esse não um outro abre pra cá virado pra cá sim aqui assim vai olha ali escrito olha aqui welcome to the republic aqui tá as peças aqui que eu montei o M2 isso daqui parece que a caixa tá vazia quando ele tá dentro de tão levinho que ele é mas é ultra rápido a memória ROM que eu usei Vengeance Pro e a a pasta térmica que eu usei da MX4 a mais top que tem no mercado chegando em casa eu gravo o mapa pra vocês aí é nóis salve rapaziada já fui em em Búzios saí de Campos pra Búzios e já chegando aqui com a com ela a preciosa placa mãe da ASUS ROC já perfeito memória RAM instalada M2 tá aqui embaixo e eu vou mostrar aí os periféricos que foram feitos o upgrade tá aí ó olha eles aí ó hum aí sim top demais galera top demais o grande e o famoso i9 de nona geração e ela as rock e ó fechou galera daqui a pouco sai o vídeo do meu setup montado aí pra vocês verem como ficou beleza vai ficar bem diferente é nóis valeu tô cansado mas é isso aí galera daqui a pouco vocês vão ver aí o próximo vídeo vai ser do meu setup montado beleza aí vocês vão ficar ligado aí a gente vai ficar ligado a gente vai ficar ligado aqui tá vendo meio a gente vai botar isso aqui assim aí acho que pegou a gente vai ficar ligado ó a gente vai ficar ligado só uma Obrigado.